Fala pessoal, aqui que tá falando é o Thiago. Infelizmente o YouTube bloqueou o meu canal, o vídeo né, pelo menos, por causa de um direito autoral. Então eu vou tá fazendo de novo esse vídeo, beleza? Só que dessa vez eu não vou tá aparecendo e, bom, vai tá essa gameplay aí de fundo aí pra vocês, enquanto que eu falo do básico do Watson, tá? Espero que vocês entendam e compartilhem o vídeo, porque com certeza o YouTube não vai postar esse vídeo de novo, então pra você que quer me ajudar, deixa seu like e compartilha com a galera, beleza? Então vamos começar. Pra você jogar de Watson, são quatro formas de jogar, né? Ele tem quatro formas de jogar, a forma básica dele, a primeira, a segunda e a terceira. Bom, o ataque dele é um ataque a média distância, que dá até bastante dano e quando pega nos inimigos se divide em dois, o que é muito bom, porque se tiver Brawlers ao seu redor, acaba pegando neles. O super dele, ele dá um pulo e pega uma forma, né? Ele se transforma de uma dessas quatro formas, o que é muito bom. E, bom, pra você jogar com ele, a primeira forma é ruinzinha, até porque você tem média distância, é lento, então você tem que ter, usar as paredes e o mato ao seu favor. Aí você usa até você conseguir pegar o seu super. Pegou o super, você usa e tá na sua segunda forma, que você só ganha velocidade, mas já é muito, porque aí você vai conseguir se locomover mais rápido do mapa, e com isso você vai conseguir pegar mais ainda o seu super, né? E atacar bastante também. E aí você pegou a terceira forma, a terceira forma aumenta o seu lunge, né? E dobra ele, basicamente, e aí você fica um sniper. A partir de então você vai jogar como um sniper, você vai parar de jogar como um assassino, como um tanque, você vai jogar agora como um sniper, entendeu? E aí você pega a sua corta forma, você ativa ela e aí você consegue dispersar os tiros, né? Antes despertava só dois, agora vai dispersar seis, né? Três pra cada lado. E isso vai ser muito bom, porque se os brawls ficarem juntos, você vai tirar nele e aí vai pegar nele e do outro que tá no lado. Então isso é muito, muito bom. Vamos pros seus acessórios. O primeiro acessório é o Ocitação de Energia, que basicamente ele se teletransporte, ele dá um surprise no inimigo, né? O que é muito bom. E bom, basicamente, esse acessório é muito bom pra finalizar os adversários, né? Afinal, o surge na primeira e na segunda forma, até na terceira, ele é meio assassino, né? Você vai querer matar os brawlers, né? Então você vai usar esse acessório pra isso, mas você também pode usar esse acessório pra fugir. Caso você esteja na terceira forma ou na segunda, você pega e foge. Porque aí, tipo, cara, vai ser muito difícil, você vai ter que pegar a primeira, a segunda de novo, né? Então você vai usar pra fugir, entendeu? Caso algum Danamai que jogue uma bomba em você ou uma Nani, você vai lá e se teletransporta. Ou então você vai numa Piper e ela voa pra cima, você vai, se teletransporta e aí se protege. O que é muito bom, porque aí você vai tá vivo, não vai morrer, não vai perder suas formas. Então isso é muito bom. Agora vamos para seus poderes de estrelas. Temos o efeito máximo, que basicamente o tiro do Watson, quando bate na parede, ele se distorce, né? Se distorce em dois. E isso é muito bom, porém já foi melhor. E hoje ele é o segundo acessório dele, o segundo poder da estrela dele. Até porque o segundo poder da estrela dele é bem melhor. Você só vai querer usar esse poder da estrela no combate, só. E o outro é o estímulo contínuo, que basicamente quando o Watson morrer, ele vai renascer com uma recarga, né? Então tipo assim, você morreu, você recarregou uma vez, você morreu, você não vai ficar no seu nível básico de novo, não. Você vai no nível 1, entendeu? Então isso é muito bom, porque aí você já começa já com velocidade, o que é ótimo, entendeu? Então ajuda bastante. E se você está assistindo até aqui, é sinal que você está gostando, então deixa o seu like, se inscreve no meu canal, para ter mais vídeos, tem vários vídeos de dicas e estratégias. Em breve vai ter um vídeo de como ter uma visão de jogo, né? Então se inscreve, deixa o like aí e é nóis. Bom, as suas melhores engrenagens. Sem sombra de dúvidas é de velocidade, até porque no começo você vai caminhar bem lento. Então velocidade, essa mínima velocidade que você vai ganhar, vai ser muito, muito boa para você conseguir se locomover, se aproximar e fugir dos Brawlers adversários. Então velocidade, sem sombra de dúvidas, é indiscutível, é indispensável. E o seu outro é o escudo, até porque ele não tem tanta vida assim, né? A vida dele é uma vida média, mais ou menos. Então você vai criar um escudo para ter uma sobrevida, porque no começo você é muito frágil, você é muito vulnerável. Então todo mundo vai mirar em você porque você vai ser muito lento. Então, cara, você vai criar um escudo, ou então quando você for avançar, você vai tomar vários tiros. Então isso permite que você está um pouquinho mais vivo em campo, entendeu? E bom, agora vamos para os seus melhores modos, os modos que ele mais te destaca e que eu recomendo você jogar com ele para subir troféus, beleza? Começando pelo combate, eu nem preciso dizer muito que ele é muito bom, até porque ele dá um surprise no inimigo. Você simplesmente se esconde na moita, o inimigo está passando, o sistema transporta na cara do inimigo e acaba com ele. Ele é o principal counter dos lançadores. Se você vê um lançador no combate, cara, vai para cima sem dó, porque ele não vai conseguir fazer muita coisa. Outra coisa também, ele é bom no footbrawl. Como eu disse, o teletransporte dele é muito bom. Ele recarrega bastante, bem rápido, né? Três tiros você já consegue carregar, então isso é muito bom. Então isso é ótimo, porque assim você vai dar três tiros, vai recarregar. Você pode parar os brawlers que estão com a bola pulando em cima deles. Se algum brawler vier ruxar para cima de você, você consegue dar o troco pulando, então isso é muito bom. Você também pode usar um combo de usar o super na parede e se teletransportar para frente. É como se fosse o dash do Mortis, né? Que você chuta na parede, dá o dash e pega a bola e tal. Você vai usar só que com o seu teletransporte, né? Só que aí você vai ter que treinar um pouquinho, né? Então treine em sala mistosa isso daí. Mas ele é muito bom no combate. No nocaute, ele também é muito bom, porque como eu disse, o surprise dele é muito bom, né? O teletransporte dele. Porque o brawler está com pouca vida, ele está atrás da parede e você vai, pum, se teletransporta e adeus. Ou então no final, quando todos os brawlers já morreram e está só você contra dois. E aí você se teletransporta para poder não morrer. Isso é muito bom, né? Então, tipo assim, esse acessório salva ele de várias enrascadas, entendeu? E no pique-gema, porque, cara, ele é um ótimo assassino, um ótimo lutador no pique-gema. No começo, ele é um tanque. Depois, ele se torna um assassino. Depois, ele se torna um sniper. E depois, ele se torna um sniper meio controle, né? Então isso é muito bom. E se o mid-adversário pegar você como um eugênio, você consegue se teletransportar para longe. Ou então, se o mid for pegar as gemas e tiver com pouca vida, você, pum, se teletransporta e mata com ele. Ou então você mata ele, vai, pega as gemas e se teletransporta para fugir. Então, é por isso que ele também é muito, muito bom no pique-gema, ok? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, estou muito triste porque... Eu só por causa de uma música de dois minutos, cara. Coisou todo o vídeo. E o vídeo tinha, acho que uns 10 minutos, 11 minutos. Então, cara, dá uma força aí para o canal. Deixa seu like. Comenta aí qualquer coisa. Então, esse foi o vídeo e fui!